O Pequeno Gigante O episódio começa mostrando um moleque andando de bike, daí ele para pra ver um jogo de vôlei E no jogo tem um maluco que pula alto pra desgraça Ele é chamado de Pequeno Gigante e era o jogador da caraço O moleque fica apaixonado, viado Três anos se passam e o tal do Shoyo vai jogar seu primeiro campeonato de vôlei Mas assim, tirando ele, seu time não gostava e nem treinava vôlei Então, enfim Do nada chegaram os maluco gigante lá da escola Kitagawa Daiti E dentro dos jogadores dessa escola tinha um, que era conhecido como o Rei da Quadra O Kageyama Tobio era um dos melhores levantadores de todo o Fundamental O Tampinha ficou com o Diarré e foi na uma cagada antes da partida, né? Porque tava meio com medo E quando ele chegou lá, ele viu o time rival zombando do time dele Ele até tentou dar uma lição de moral, mas o moleque tava quase se cagando nas calças, tadinho Daí o tal do Rei chegou lá, mandou os moleques se aquecer e os três continuaram zoando o salva-vida de Aquário O Kageyama ficou pistola com isso e falou que eles eram os esquentabanco dos reserva Pra parar de falar merda por pouca sombra e rolou um conflito entre o anão e o Rei E aí, o jogo começa E foi um real espanco, os caras abriram 9-0 rapidão E por um milagre, um moleque conseguiu defender com a cara E aí, meu amigo, tava na hora do nosso Rinatinha brilhar Ele já pulou e se preparou pra atacar, mas foi facilmente bloqueado No segundo set, o espanco foi igual, mas por algum motivo o Kageyama tava pistola com o seu time E a tropa tava se perguntando por que caralho ele tava tão sério, já que tava uma partida fácil O Rei ficou putaço com o geral, mas o resto dos jogadores meio que tava cagando pro jogo, sabe? Um dos membros do time do Rinata foi falar pra ele existir E ele lançou o seu olhar pela primeira vez Falando que o jogo ainda não tinha acabado E aí, eles conseguiram marcar o primeiro ponto O que deixou cagar uma pistola, já que um dos teammates dele não correu atrás da bola E enquanto esse mesmo maluco falou que esse ponto foi um milagre O Tobe apontou pro Rinata e falou que não foi milagre Que aquele tampinha ali marcou um ponto pra valer Na próxima jogada, o levantador acaba errando a bola Mas o Rinata vai que nem um raio Consegue alcançar e faz um corte sensacional A gente já tinha marcado direito Então por que? Por que ele tá aqui? Mas acabou indo fora e o jogo acabou E é assim que a nossa jornada começa Mas agora não há aula Mas agora não há aula Mas agora não tem aula